Felipe Inúcio é o melhor presidente que esta pátria já teve E eu tenho provas disso Não que eu conheça a história de Joaquim Chissan Mas enquanto Gebusa tentava ser engraçado ao afirmar que A independência de Moçambique foi proclamada por Eduardo Chivamo Monlane Um grande homem Felipe Inúcio veio mostrar a todos estes que eles são miúdos E que não sabem fazer piada mais do que ele A primeira piada foi quando ele já ascendia para ser presidente E afirmou que o povo era seu patrão E como prova de que o povo era seu patrão Ele fez de tudo para que as empresas falissem E que uma boa parte daqueles que ele chamou de seus patrões fossem à rua Em 2016 já houve muitos despedimentos das empresas Então essa é a prova que eu tenho A segunda piada foi quando ele decidiu Não, espera, destes que foram à rua Eu tenho que dar um pouco de condições melhoradas Para estes que ainda estão nas empresas Aumentando seu salário Com base no frango que custa 50, 20k Eu vou dar um aumento de 260 ou 250, 20k Aquele aumento que todos nós conhecemos Virou motivo de piada aqui no canal também Bem, essa é simplesmente uma parte das piadas ultrapassadas de Felipe Inúcio Felipe Inúcio decidiu mostrar ao mundo Que ele fez um upgrade E que ele é livre de se expressar do jeito que ele quiser O que aconteceu Espero lhe contar o que Portugal fez Antes de chamar Inúcio para lá O que aconteceu foi o seguinte Portugal inventou uma tecnologia Que visou criar um avião não tripulado chamado Drone Para ajudar a Marinha Portuguesa naquela questão de controle Disto, controle daquilo Só que no dia em que eles iam apresentar a tecnologia para a imprensa Eles se esqueceram que vão apresentar uma coisa Que nem sequer ensaiaram E no dia da apresentação da tecnologia Aconteceu isto aqui Então, este assunto virou motivo de piada Portugal correu o mundo todo E eles ficaram dentro mesmo da coisa Daquela bolha de piadas Quem quisesse fazer piada fazia com Portugal Quem quisesse fazer, sei lá, fazia com Portugal E eles pensaram, sabe? Isto aqui estava bom nos primeiros dois dias Tipo, nós ficamos famosos como uma nação Que inventou uma tecnologia inovadora e tal Só que já não está bom Existe um cidadão aqui que pode vir Substituir-nos e vai ser alvo de qualquer coisa que possa ser Vamos lá pensar A África tem alguém Filipe Inhoce Bom de piadas Convidaram então o nosso queridinho Filipe Inhoce Chegou lá Filipe Inhoce Aquele processo todo Que as pessoas, os presidentes Sempre que vão para lá Tem lá a imprensa e tal Tem que às vezes responder algumas perguntas aos jornalistas e tudo Filipe Inhoce aceitou o convite Foi sentar-se em frente Foi sentar-se em frente às duas jornalistas Para dar entrevista E as jornalistas fizeram perguntas de verdade Porque parece que lá nas Europas O jornalismo funciona de verdade As pessoas perguntam o que elas realmente querem saber Sem temer nada Diferente dos outros sítios Não é Moçambique É Moçambique nós perguntamos o que também queremos Às vezes perguntamos em função de alguma coisa E acabamos não Perguntando aquilo que queríamos perguntar E quando alguém diz Não pergunta isso Nós calamos Agora lá não Lá é perguntar se não quer responder Vai calar Mas eu perguntei E quem vai ficar mal na situação Vai ser quem não vai responder Que eu que fiz a pergunta Então as senhoras fizeram perguntas muito bem diretas O que aconteceu é que O nosso querido presidente Felipe Nunes Mostrou que ele Tinha uma forte capacidade De responder em função da ignorância Ei não Esse gajo senão vai me matar né Então no meio daquelas questões todas Que fizeram questões muito picantes E reais Felipe Nunes decidiu provar Aquelas senhoras Que elas não são de nada Que elas não entendem nada De formação frásica Em termos de comédia E deu respostas como esta Os moçambicanos querem o esclarecimento De como foi feita a dívida E quem é o responsável O governo de Moçambique está mais interessado do que vocês E eu sou o presidente do governo de Moçambique Obrigado Mas o senhor presidente Estou a dizer que sou o presidente do governo interessado Depois que eu vi isto eu disse sim Eu já estava à espera Porque não só ele disse isto Como também no passado disse isto De maneira como coloca Parece que há uma força Que não está interessada Que os moçambicanos vivam Se poder vir nos ajudar Para não morrer pessoas Com a sua televisão velha Ah amigo Você acha que isto aqui não Não é digno De uns aplausos Se nós abríssemos um teatro E convidássemos Felipe Nunes Para vir apresentar alguma coisa Não íamos vir nós aqui Íamos Eu até seria empresário Desse jogo E lucraria muito com isto Ok Vamos lá um pouco Aqui conversar De uma forma um bocadinho Organizada e tal Existe Na classe dos comunicadores Existe aquilo que se chama Comunicação política A comunicação política Consiste na preservação Da pessoa do presidente E da pessoa que possui A pessoa do presidente Que é Em nenhum momento O cidadão deve falar Em nome do presidente O presidente deve ter Um cuidado no discurso Deve ter um discurso Muito bem cuidado O suficiente para responder Com clareza As questões que lhe são colocadas Se eu fosse presidente E me perguntassem Coisas como estas Eu teria umas belas Respostas para essa malta E ninguém me ia obrigar A ter que responder Coisas que não Fazem sentido Saudações Muito obrigado Por terem acedido Ao nosso canal Nós hoje Eu vim hoje Conversar com o presidente Da república De Moçambique O senhor presidente Da república De Moçambique Veio cá Conceder-nos Uma entrevista Onde vai responder Algumas questões Relacionadas Com as dívidas Ocultas E com a questão Das cheias De Moçambique Senhor presidente Muito obrigado Por ter cá vindo Por ter aceito Parar aqui Conosco Só espero que não olhe Para o tamanho Desproporcional Das minhas tetas E que responde As minhas questões Há quantos Anda a saúde De Moçambique Muito obrigado Digo eu A você E a sua equipa toda Em nome dos moçambicanos Obrigado Senhor presidente Eu não sei Se consegue perceber Nós temos Uma audiência Muito grande E gostaríamos Que desse uma resposta Um bocadinho Mais educada Moçambique vai bem Muito obrigado Não Nós sabemos Que o senhor presidente É a presidente E que precisa ter Um pouco de cuidado Na linguagem política Mas só queremos saber Mesmo O que é que Realmente está-se a fazer No sentido De Obrigado Obrigado Bom Tentámos Sem sucesso Saber sobre Algumas coisas Sobre Moçambique Com o presidente Da república De Moçambique Mas senhor presidente Quanto à questão Do IDAI E daí já se foi Kennedy também já se foi E quanto à questão Das dívidas ocultas Às dívidas escondidas As dívidas públicas Já estão a ser perdoadas E bem gerenciadas Muito obrigado Mais alguma questão? Bom Não era suposto Que ele nos tivesse dado isso Como resposta E muito obrigado Muito obrigado E muito obrigado mesmo Senhor presidente Obrigado Só podemos terminar por aqui O que faltou aqui O que faltou aqui Foi a questão de Ele conhecer-se Assim como pessoa E conhecer o trabalho Que ele faz Que é o de presidir Uma nação Nestes dias que correm Não se fala Mais nada Se não Filipinho se aqui Filipinho se ali Mas eu gostei Pelo menos Deu assunto aqui Para o canal Para a malta poder falar Neste caso Meu caro Eu descobri que Não só tens Um passado muito brilhante Como presidente E um futuro comprometido Como presidente Como também tens um futuro Muito brilhante Pela frente Como comediante Se terminar essa carreira Me procura Vou te agenciar E vamos ser colegas aqui Vamos fazer juntos piadas Tá bom? O vídeo ficou mais engraçadinho Não tem opinião Não tem isto Não tem aquilo Simplesmente Vim fazer piada Agora se quiser alguma opinião Por favor Inscreva-se aqui no canal Manda as sugestões Aqui embaixo Nos comentários E não se esqueça De seguir o meu Facebook Beleza minha pessoa Então Depois manda uma mensagem Para lá A propor coisas Que eu deveria fazer Em torno disto Se quiseres análise disto Análise daquilo Eu me esforço Estudo isto Estudo daquilo E depois trago Resolução final Aqui para si Beleza minha pessoa Eu sei que você gostou deste vídeo Por isso clica no like Inscreva-se Ativa o sino de notificações Não se esqueça de Visitar os dois websites Que estão aqui embaixo Um de notícia E outro motivacional Stick.com É motivacional Todo moço.com É notícia Então Faça isso E vemos-nos no próximo vídeo Um beijão Chupa